Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Frente Parlamentar Mista pode ser criada para discutir sustentabilidade ambiental. A implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos deverá estar entre as pautas da Frente Parlamentar assim que ela for nomeada. O projeto do Uber recebe emenda que contempla os motociclistas. A possibilidade do cidadão, das pessoas escolherem como elas preferem se locomover, se é através de um táxi, se é através do motorista do Uber, do Cabify, do Garupa, o que for, ou através do mototáxi, que a gente sabe que existe em muitas cidades. A audiência pública debate acesso aos bairros. E para isso há inegavelmente a necessidade de investimentos, passarelas, alternativas de trânsito, que permitam, através de construções, talvez com investimentos mais pesados, outras talvez com soluções criativas, buscar uma solução para essas pessoas que estão enfrentando essas dificuldades no seu dia a dia. Agora, no Jornal da Câmara. Um novo grupo especial pode ser criado na Câmara. A proposta é do vereador Alex Necker. O comunista tem a intenção de instituir a Frente Parlamentar Mista para tratar da qualidade e sustentabilidade ambiental em Passo Fundo. Segundo Alex Necker, a proposta vai dar sequência aos debates que vinham ocorrendo na legislatura passada. Nós fizemos, no período passado, uma frente parlamentar que tratou da questão ambiental, recursos hídricos e tudo mais. E agora nós estamos com a intenção de dar prosseguimento nesse sentido. O município de Passo Fundo tem se notabilizado por ter pessoas e a sociedade civil organizada muito ligadas nos termos ambientais, nas questões ambientais do município. E nós achamos que isso é algo que não pode se perder. Então, valorizar essa participação, continuar avançando nas questões ambientais das mais variadas áreas, é importante para a cidade, é importante para a sociedade civil, também é importante que a Câmara esteja junto nessas ações. Alex Necker contou ainda que a implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos deverá estar entre as pautas da Frente Parlamentar assim que ela for nomeada. Vamos estabelecer um ritmo de trabalho, convidando entidades, convidando setores do Executivo Municipal, vereadores da Câmara que comporão, serão componentes dessa comissão. E aí nós vamos fazer um grupo de trabalho que possa pegar questões importantes que precisam ser acompanhadas pela Câmara de Vereadores para que nós possamos fazer avançar essas lutas que são muitas. Por exemplo, a questão do plano da implementação do nosso Plano Municipal de Resíduos Sólidos. E ele é um plano que está planejado para 10 anos de execução. Nós tivemos, por exemplo, uma ação importantíssima agora nos últimos dias, que foi o convênio assinado entre o município de Passo Fundo e a cooperativa Recibela, que é a que faz a gestão e a separação e a triagem do lixo lá na Central de Transbordo, no município. E nós queremos acompanhar essa evolução. Vamos investir mais em reciclagem, vamos investir mais em políticas públicas de educação ambiental, vamos investir mais em situações que são rotineiras, o problema das águas no município de Passo Fundo. Então, são um conjunto de ações que nós devemos acompanhar, ainda mais porque nós estamos bem avançados. O Plano de Resíduos Sólidos, elaborado pela cidade de Passo Fundo, foi construído junto com as entidades, sem gastar um centavo de recurso público, foi praticamente um trabalho voluntário, um plano que está na casa para ser debatido. E que nós agora temos o dever de acompanhar todas as ações que estão previstas ali, serem implantadas no período certo, para que a comunidade e a cidade saia ganhando. E agora nós vamos falar do polêmico projeto do Uber. O texto do vereador Matheus Vesp, que trata do transporte privado e remunerado de passageiros, acaba de receber uma emenda. É de Roberto Gabriel Tozon a sugestão de incluir os motociclistas. Logo que o vereador Matheus apresentou o projeto, eu perguntei para ele se o projeto contemplava também o transporte individual. Ou seja, através de motos. E ele disse que não, que era só de veículos. E eu pedi autorização, enfim, como o projeto é de autoria dele, se eu poderia apresentar uma emenda nesse sentido. Para mim não ter que apresentar um projeto de lei separado. De imediato, o vereador achou muito boa a ideia, porque eu acredito que você tem que dar a possibilidade do cidadão, das pessoas escolherem. Como elas preferem se locomover, se é através de um táxi, se é através do motorista do Uber, do Cabify, ou do Garupa, o que for, ou através do mototaxi, que a gente sabe que existe em muitas cidades. Em Passo Fundo, a gente está tendo um marco regulatório do transporte, e não está contemplado o transporte individual, através de motocicletas. Contudo, isso se trata de transporte público, mas você pode ter um transporte através da iniciativa privada, por exemplo, de um aplicativo. Então você pode muito bem o próprio Uber, pode ter o Moto Uber, por exemplo, ou algum empreendedor, alguém que queira montar um aplicativo e faça uma parceria com motoboys, e esses motoboys queiram fazer também o transporte de pessoas, eles agora poderão ter mais um segmento, mais um ramo dentro da área deles, para poder se profissionalizar e também, acredito cegamente, piamente, que iremos abrir mais um nicho de mercado na nossa cidade. E nesta edição você assiste ao Ecologia e Meio Ambiente. A professora Rosa Calil e a secretária Ana Paula Wickert debatem o planejamento urbano sustentável. O plano de diretor é um instrumento obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, mas mais que ser um documento, ele é uma proposta de organização do espaço, não apenas do espaço urbano, mas do espaço municipal como um todo. Ele vai definir de que forma a comunidade, a sociedade, pensa em organizar esse espaço para que a gente tenha uma cidade para todos, uma cidade que tenha espaços de moradia, os espaços que são característicos da cidade, comércio, serviços, indústria, e tudo isso tenha uma infraestrutura adequada e permita a participação de todas as pessoas. Está em constante construção, ela nunca está definida, uma cidade está sempre se reinventando, crescendo, diminuindo. Então, sempre é importante que a legislação que nos guia, que no caso é o plano de diretor, onde está toda a legislação urbanística, ela venha, por exemplo, por lei, é obrigatória essa revisão a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos se para e se discute, porque muitas coisas mudam no mundo hoje, as coisas são muito dinâmicas. Então, obviamente que a realidade de 2017 não é a mesma de 2006, quando foi feito esse plano que está atualmente em vigor. E também uma questão bem importante é que nós temos a oportunidade, então, de discutir os efeitos do plano, por exemplo, de 2006, o que é positivo, o que não foi tão positivo e o que deve ser revisado ou melhorado. E depois do intervalo, você vai ver como foi a audiência pública com o Daier, que discutiu o acesso aos bairros. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Cuidados que nós devemos ter com o uso do lençol térmico. O lençol térmico é um aparelho ligado à energia elétrica. E como tal, deve ter a tensão redobrada. Precisamos ter o cuidado em não dormir com o lençol térmico. Pois, no meio da noite, pode ocasionar de dormirmos por cima do lençol. E ali ter um superaquecimento, vindo a ter um curto circuito e um início de incêndio. Também devemos ter o cuidado ao dobrar o lençol térmico. Ele não pode ser dobrado, e sim enrolado para guardar. Outro cuidado muito especial é a qualidade do seu lençol térmico. Ele deve ter o selo do Inmetro. Também o lençol térmico, ele deve ser utilizado de forma responsável. Ou seja, o aquecimento logo após desligar da tomada e jamais dormir com ele ligado. O acesso a diversos bairros através de rodovias que circundam nossa cidade foi tema de uma audiência pública nesta semana. A atividade contou com a participação de representantes do Dair, Ministério Público, empresários e comunidade em geral. A audiência foi realizada pela Câmara de Vereadores, através da Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior, após um pedido do vereador Salvo Spinelli. O objetivo era discutir as obras já programadas e os novos projetos, sem contar as ações judiciais que estão em andamento para tratar questões dos acessos aos bairros Shangri-La e Santa Marta. Nós tivemos aquele trevo, aquela perimetral construída há 30 anos atrás. Houveram mudanças ao longo do tempo, mas nada que chegue ao adequado para o crescimento que teve o bairro Integração e a grande Santa Marta, incluindo ali Vila Jardim, Nossa Senhora Aparecida, todas as adjacências ali. Então, na Shangri-La, que é o principal acesso do bairro Integração, nós temos ali falta de sinalização, iluminação, falta de uma rótula, de um trevo, enfim, de um acesso que contribua com a segurança de quem está passando na RS-324, e que vem do distrito, e quem vem do centro e que tem que acessar o Integração ou tem que sair. Na Santa Marta não é diferente. O movimento da João Catapã triplicou com o número de casas construídas tanto no Menino Deus quanto na Grande Santa Marta. O parlamentar afirmou que a obra de acesso ao Distrito Industrial Paulo Rossato, na RS-324, também merece destaque. O ponto tem urgência pelo movimento de carros e caminhões. Além disso, o local concentra muitas empresas. Temos ali a Ambev, o Grão Palazzo, que é uma grande casa de shows. Temos ali a Desfonte, temos ali a Italac, a BS Bills. Temos ali várias outras empresas, o Turcão, né? Então, que precisam efetivamente de um acesso digno, de um acesso adequado para um fluxo de carros, de caminhões e também dos carros que vêm de Carazinho, que vão para Porto Alegre, Lagoa Vermelha, Erechim, Maral. Na 153, Saúl Spinelli conta que o debate prevê algumas melhorias, como sinalização e instalação de lombadas. Temos a questão de Santantão, que é entrada para Bom Recreio, entrada para umas comunidades importantes do interior, empresas que têm ali, o Vale Natural, que é uma grande empresa que tem ali. Então, precisamos adequar com iluminação, sinalização, pista que dê garantia de segurança para os motoristas, mas também para quem atravessa a rodovia para pegar o ônibus ou para chegar até a sua residência ou a sua empresa. Nossa Senhora Aparecida, precisamos ter um redutor de velocidade. As crianças atravessam para ir na escola, no Jerônimo Coelho, atravessam para utilizar a UBS, a Unidade de Saúde. Muitas pessoas acessando as empresas, Anela, Posto Baço, Lavoro. Então, gente, são muitas empresas envolvidas, muitas comunidades envolvidas. Paulo Cirne falou em nome do Ministério Público. O promotor acredita que, no momento, precisa-se repensar o acesso aos bairros. E, para isso, investimentos são necessários. A expectativa em uma audiência como essa é que se construam soluções para o futuro. Há necessidade de investimentos nessa área. O aumento da quantidade de veículos é inegável nos últimos anos. O Passo Fundo precisa se adequar a isso. Nós temos bairros da cidade que precisam atravessar rodovias. E isso é algo perigoso para a saúde das pessoas, para o bem-estar delas. E também é motivo de estresse, de preocupação, de engarrafamentos, de despesas com acidentes. Em suma, com vários problemas que decorrem disso. Pessoas se atrasando para o seu trabalho. Então, há necessidade de se repensar o acesso a esses bairros. E, para isso, há, inegavelmente, a necessidade de investimentos, passarelas, alternativas de trânsito, que permitam, através de construções, talvez com investimentos mais pesados, outras, talvez, com soluções criativas, buscar uma solução para essas pessoas que estão enfrentando essas dificuldades no seu dia a dia. A reivindicação da comunidade é antiga, especialmente dos empresários. Irineu e Rogério estavam entre os participantes da audiência pública e elencaram alguns problemas. A dificuldade que a gente tem é realmente na questão de acesso. Tem uma grande movimentação de veículos, em torno de 80 veículos, transportando produto acabado, fazendo entrega de embalagens primárias, secundárias, além de todo o acesso da matéria-prima, que é o leite, basicamente, que envolve mais, em torno de 60 veículos por dia. E a gente trabalha hoje com em torno de 360 funcionários. Esse acesso de funcionários também é dificultado pela questão dessa falta de um trevo de acesso, uma iluminação adequada, enfim. Isso causa uma dificuldade e riscos de acidentes, não só envolvendo esses profissionais envolvidos da empresa, que são transportadores, motoristas, funcionários, mas também quem utiliza a via. Então, essa é a principal dificuldade que a gente enfrenta hoje. Nosso maior problema é o alto fluxo de veículos e caminhões, entrada do bairro, grande movimentação, a velocidade é alta, o risco para o pessoal da comunidade, empresas que estão se instalando aí correm um risco muito grande, entrada e saída de caminhões, não tem acesso, o acostamento não existe. Então, a gente tem uma grande preocupação com o pessoal da comunidade e as empresas, o pessoal que trabalha por aí. O superintendente regional do Dyer ouviu as reclamações e adiantou que alguns projetos já estão prontos. Mas, para iniciar o diálogo, uma parceria deve ser firmada com o Poder Executivo. O Dyer se faz presente também no intuito de tentar achar uma solução para esse problema, que é bem grave, porque a cidade foi crescendo em torno da rodovia, os bairros foram crescendo, indústrias foram se instalando, comércios, e nunca foi dado um tratamento adequado. E hoje está, em alguns pontos, gerando um caos no trânsito. Então, nós viemos aqui para debater, receber as reivindicações da comunidade e tentar, em parceria também com a prefeitura e com as comunidades ali, achar uma solução para esse problema, tentar achar uma solução para minimizar essas questões do tráfego. Existem projetos, então, para essas melhorias? Em alguns já existem, né? Nós temos um projeto que está pronto, que chama ali na Cidade de Santa Marta, está pronto, está aprovado pelo Dyer, falta só discutir a questão de execução, quem vai executar. Nós também temos a intenção de começar a fazer o estudo ali, que chamam de Shangri-La, né? Que é complicado também. Nesses dois pontos já estamos trabalhando. E antes de encerrarmos esta edição do Jornal da Câmara, você vai ver mais uma pequena mensagem em comemoração ao aniversário de Passo Fundo, já que estamos na Semana do Município. Por isso, nós convidamos você a voltar no tempo neste resumo da história de criação de nossa cidade. Na parte central do Rio Grande, conhecida como Planalto Médio, a elevação do solo criou um divisor de águas das bacias dos rios Uruguai e Jacuí. A ausência de grandes rios fez da região de Passo Fundo um local favorável ao aparecimento de trilhas, abertas inicialmente pelos indígenas. Alguns séculos se passaram para que estas trilhas fossem transformadas em Estrada das Tropas e depois na BR-285. Em 1827, o militar da Campanha da Cisplatina, conhecido como Cabo Neves, recebeu cerca de 17 hectares de terra, onde hoje está a nossa cidade. Alguns anos mais tarde, foi construída a primeira capela. Em 7 de agosto de 1857, foi instalada a Câmara Municipal, onde tomaram posse os primeiros vereadores. Manuel José de Araújo foi eleito o presidente do Poder Legislativo. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de sexta-feira. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Jornal da Câmara de sexta-feira.